Hoje eu vou te ensinar a fazer esse maravilhoso enroladinho low-carb cetogênico de presunto e queijo que fica uma delícia. Meu nome é Rony e somos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho, do site do Sr. Tanquinho e eu quero te ensinar essa receita porque ela fica simplesmente divina. Essa receita eu peguei com a tia do Gui, quando o Gui voltou de Portugal, ela fez essa receita para ele, ele adorou, levou para mim, eu comi também e também adorei. Falei, não, essa receita tem que parar no canal, então é por isso que eu estou trazendo para você hoje. Então eu já peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e seguir a gente lá no Instagram se você usa essa mídia social, arroba Sr. Tanquinho, Sr. Por Extenso Tanquinho também, obviamente. Lá a gente posta sempre conteúdos novos, posta mais sobre a nossa vida, posta dicas, receitas, estratégias, enfim, um monte de coisa bacana que vai ajudar você a ter mais saúde e mais foco na sua alimentação low-carb ou cetogênica ou no seu jejum intermitente. Então, tendo dado esse recadinho, vamos para a receita. Então, para fazer o nosso enroladinho de presunto e queijo low-carb, cetogênico, a gente vai precisar de 180 gramas de mussarela ralada, é cerca de duas xícaras, tá? E vamos precisar também de 150 gramas de cream cheese. E 150 gramas de cream cheese é uma embalagem daquelas de plástico que você encontra no mercado. Aí a gente vai misturar esses dois aqui e vamos levar ao micro-ondas por cerca de dois minutos para derreter. Então, já vou misturar aqui. Se você não tiver micro-ondas, você pode utilizar uma panela no forno para derreter isso daqui também. Então, depois de dois minutinhos no micro-ondas, ó, já ficou praticamente tudo derretido. E era isso mesmo que a gente queria. É porque agora a gente vai adicionando os outros ingredientes para fazer o enroladinho. É bem simples mesmo. Depois que você derrete o queijo é só misturar algumas coisinhas básicas. Aqui temos duas colheres de sopa de farinha de linhaça, que dá 30 gramas. E mais uma xícara e meia de farinha de amêndoas, que dá cerca de 150 gramas. Aqui eu tenho três colheres de sopa, 30 gramas de queijo parmesão ralado. Aqui eu tenho duas gemas. Aí, então, eu vou adicionar o nosso queijo derretido, o nosso creme de queijos derretido, aqui nesses outros ingredientes. E a gente vai misturar até ter uma mistura homogênea. Se precisar, você pode usar a mão também. Até porque depois a gente vai ter que abrir essa massa. Então, não tem nenhum problema. Eu vou misturar até ficar homogêneo e já volto. Ah, lembrando, antes disso, de adicionar sal também. Vou adicionar bastante sal para não ficar muito adocicado por conta da farinha de amêndoas. Essa é uma receita que é melhor ficar mais para o salgado que para o doce. É isso, agora eu vou misturar. Ela é uma massa que é difícil mesmo de misturar, não se surpreenda. Ela fica bem pastosa, uma consistência difícil. Mas ela vai misturando com um certo esforço. Aí a gente vai adicionar também uma colher de sopa de fermento químico e meia colher de chá de goma xantana. E vamos continuar misturando até ficar homogêneo. Agora a massa está bem homogênea, como dá para ver pela cor dela. Não tem em pedaços que é só queijo e em pedaços que é só farinha. Agora a gente vai abrir ela. Então pode ser que seja necessário você levar mais um pouquinho ao micro-ondas para ela ficar mais mole novamente, para a gente conseguir abrir aqui em cima da pia. Tá bom? Então numa pia devidamente limpa, a gente vai abrir nossa massa. E se você não tiver um rolo, como é o meu caso, você pode usar um potinho de vidro assim. Aqui é um vidro que era de molho de tomate. Então ele vai fazer às vezes de rolo de massa. E a gente vai abrir bem a massa para depois rechear com presunto e queijo. Nossa, incrível como a massa cresce. Eu já tirei praticamente metade dela daqui, porque estava crescendo demais. E ela cresce quando você vai deixando ela fina. E quanto mais fina, mais legal, mais bacana para fazer o enroladinho. É claro que ela não pode ficar muito fina, senão ela vai ficar desmanchando na hora de enrolar. Eu vou cobrir com uma camada de presunto e uma camada de queijo. Simples assim. E agora a hora de enrolar. Uma dica adicional que eu dou, se você puder enrolar em cima de um plástico PVC ou de um silicone, uma folha de silicone, vai ser mais fácil para você fazer isso. Não vai grudar na sua pia, entendeu? Ou então você teria que ter passado um pouco de farinha na pia, mas acho que ninguém vai querer gastar farinha de amêndoas com isso, né? Aí a gente vai cortar os enroladinhos no tamanho que a gente quiser. Por numa assadeira. Olha que bacana que ele fica por dentro. E vamos levar ao forno pré-aquecido, em temperatura média, cerca de 200 graus Celsius, por cerca de 25 a 30 minutos, sempre dando uma olhadinha, tá certo? E eu vou terminar de fazer com o restante da massa que sobrou. Como você viu, a receita é bem fácil. Eu vou deixar aqui na descrição a quantidade de carboidratos dessa receita, tá bom? E eu queria te mostrar o quanto rendeu. Rendeu esses quatro enroladinhos aqui, médios, né? Eu dividi esse no meio para fazer a foto. E rendeu mais esses outros dois enroladinhos que esborracharam um pouco, porque eu rechei eles apenas com queijo, porque tinha acabado o presunto. Então, o presunto ajuda a deixar o enroladinho mais firme na hora que ele aquece, para ele não derreter. Também queria aproveitar para falar para você do nosso livro 120 Receitas Low Carb de Sucesso. Todas as receitas têm foto, modo de preparo, quantidade de carboidratos, enfim, é uma coletânea de receitas do Sr. Tanquinho. Todas as receitas feitas por nós e aprovadas, e todas as receitas que se encaixam na sua dieta low carb ou cetogênica, e vão te ajudar a emagrecer e ter mais saúde, com muito mais prazer e com muito mais variedade no seu dia a dia. O livro está com frete grátis, aproveita, primeiro o link aqui da descrição, você tem acesso a ele. E como eu falei na descrição também, tem a quantidade de carboidratos dessa receita, e tem também o link para a loja Tudo Low Carb, que nos forneceu a farinha de amêndoas para essa receita. Então agora, vamos experimentar. Estou simplesmente divino, muito bom. A massa lembra uma massa folhada, está muito gostosa mesmo. É uma massa que nem parece que é low carb, essa combinação de farinha de amêndoas com um queijo mussarela. É parecido com a receita do pastel de forno, se você tiver interesse nessa receita, então pede para a gente nos comentários. Mas enfim, ficou divino. Eu recomendo muito que você faça, até porque, como você viu, é simples de ser feita, é muito gostosa. Vai para um lanche seu, para uma refeição rápida, para um café da manhã, vai muito bem. Aqui do lado, vou deixar um outro vídeo para você assistir, que você vai gostar muito também, e um tanquinho para você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito. Então se inscreve logo para não perder nenhum vídeo, e segue a gente lá no Instagram, arroba senhor tanquinho, para não perder nossos conteúdos e acompanhar a gente de perto. Um forte abraço, até um próximo vídeo.